Hoje estamos terminando a última sessão do semestre, terminando esse primeiro período legislativo. Eu estou num momento de muita alegria, de muita alegria de fazer parte do Legislativo Municipal de Palmas, de fazer parte desse grupo hoje que governa Palmas, que é um grupo hoje coordenado pela nossa prefeita Cíntia Ribeiro. Hoje na tribuna falei bastante do trabalho da prefeita que foi realizado, que está sendo realizado nessa cidade, da sua responsabilidade nesse momento de dificuldade que é a pandemia. E também não poderia deixar de falar desse trabalho realizado pelo senador Eduardo Gomes. Senador Eduardo Gomes tem sido o grande parceiro de Palmas, o grande parceiro do Tocantins. Senador Eduardo Gomes tem nos ajudado com recursos federais no momento da pandemia, tem nos ajudado com recursos federais para infraestrutura, desenvolvimento econômico, turismo. São inúmeros os recursos que o senador tem colocado na nossa cidade. E do mesmo jeito no Estado, acompanhando a matéria do próprio governador ontem em uma obra do Hospital Geral de Gurupi, falando que o senador Eduardo Gomes é um senador que vale por 10. E é a pura verdade este homem que tem feito um trabalho de gigante em Brasília, que tem atendido 139 municípios. Do mesmo jeito, a nossa prefeita Cíntia, a preocupação dela com Palmas, com os palmenses e com muita responsabilidade e prudência nesse momento de pandemia. Eu fecho o meu semestre com muita satisfação, vários requerimentos aprovados e vários requerimentos já atendidos pela prefeita Cíntia, um dos últimos agora da semana passada para cá, atendeu a revitalização da Praia da Gratiosa, atendeu a reforma do Posto do Saúde da 508 Norte, a vilinha que era do Canela, que hoje estamos aqui. A prefeita Cíntia tem trabalhado iluminação, limpeza, projetos de leis que já estão sancionados hoje. Nós colocamos em pauta e aprovamos mais um projeto de lei de grande importância, que é a gente arrumar o cantinho, eu falo o cantinho do ciclista. O ciclista que muitas das vezes tem sido atropelado, quantos perderam a vida nesses últimos anos e nós temos que ter um cuidado especial com o nosso ciclista, porque nós vivemos numa cidade onde muitos praticam exercício físico, mas o que eu quero agradecer é a sociedade palmense, a comunidade, o nosso povo palmense, pela confiança que me deu de ser vereador nessa cidade e eu quero continuar trabalhando por Palmas, continuar defendendo Palmas e no semestre que vem, com fé em Deus, nós vemos com muita força, com duas CPI que vamos instalar, que já tem os requerimentos aí da CPI da BRK, a CPI do transporte e o povo palmense, eles esperam muito dos seus parlamentares, são 19 aqui que foram eleitos pela sociedade de Palmas e que representam Palmas em um todo. Conte com o vereador Eudes Assis, estamos juntos e com muita força nessa volta do segundo semestre legislativo a trabalhar muito mais por Palmas, junto com a prefeita Cíntia, com o senador Eduardo Gomes e essa parceria forte que hoje Palmas faz com o governo do estado, com o governo Mauro Carles.